Olá a todos Deixa eu lhe fazer uma pergunta Como é que funciona a sua cabeça? Eu estou aqui Teve um comentário de um amigo aqui, deixa eu mostrar Isso aqui é um filme que eu estava assistindo Está, eu estou, não sei lá se eu estou fazendo isso Não dá pra prestar atenção O curioso desse vídeo, o que eu quero dizer É que Eu quero saber se você tem essa habilidade Querido aqui, eu faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo Fez um amigo aqui, olha O Daniel Mota perguntou se eu ia trabalhar Esse circuito aqui Do amplificador Chamado Deixa eu puxar o PDF dele aqui Esse aqui, olha O Atac MP504Ti Ele é amplificador simples, ele não é complicado Eu só estava curioso quanto a disposição desse Desse arranjo aqui, dessa malha capacitiva Aí eu queria saber assim, qual é a função Em que isso trabalha Ou atrapalha, ou bloqueia Eu vim puxar aqui no Multicim Para poder entender Qual é a função dele Ainda não está definitivo isso Ainda tem mais coisas a se entender Mas olha Eu estou injetando 260 KHz 260 KHz E o amplificador está amplificando Claro que ele não está perfeito Veja inclusive que ele não está todo montado Eu fiz apenas sessões dele Inclusive Pode me fazer ter uma leitura equivocada Com apenas essa poção É como se eu tivesse desenhado Isso aqui apenas Só isso aqui O amplificador diferencial Mais o long tail E uma carga no amplificador de tensão Fiz o amplificador de tensão E essa parte todinha Substituí por um resistor de 4K Que as vezes é mais ou menos essa A distância que O amplificador de tensão provoca O próprio long tail também Existem muitas coisas a se levar em consideração Mas Eu fiz resumidamente aqui o circuito Eu estou estudando É assim que eu estudo querido Eu vou testando Porque Doutra sorte O circuito ele é bem Feijão com arroz Bem simétrico Ah Detalhe Eu já vou lhe falar alguma coisa aqui Esses transitores aqui Eles tem que ser casados Esse mais esse Esse mais esse Eles tem que ser casados Para eu poder obter os zero volts aqui Na saída E eu estou estudando aqui Como é que Esse arranjo aqui Como é que ele trabalha Atrapalha Ou como é que ele age Se com frequências elevadas No caso aqui Eu estou colocando 260 Kilohertz 260 Kilohertz E com esse arranjo E com esse arranjo eu não estou percebendo que Haja uma amortização dessa frequência Significa que ele amplifica bem o agudo Ele pode amplificar muito bem o agudo Vamos aqui para o circuito Só para mostrar para você que é assim que eu estudo Não dá para fazer só uma coisa todo o tempo Tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo Ah Detalhe Esse filme aqui olha A chegada Tem algo interessante E por isso que eu estou gravando esse vídeo agora Porque esse vídeo aqui ele fala de linguagem Ele chama uma mulher lá Mais um homem para fazer Um contato com seres Que vieram de fora E nessa ação de fazer o contato Eles tocam nessa situação da linguagem A linguagem Você Nós quando falamos Quando conversamos Eu estou aqui me comunicando com vocês Aí eu tenho um pensamento linear Para me comunicar com vocês Olha isso Isso Tem que acontecer isso Mais isso Aí a pessoa se acostumou Nesse tipo de pensamento E nessa forma de linguagem Nós estamos praticamente presos Nós estamos presos Eu sinceramente não estou Porque eu acredito Na linguagem logarítmica Eu utilizo da linguagem logarítmica O que é isso? Aquela que vem em blocos Inclusive o meu pensamento flui nesses termos Eu não penso obrigatoriamente de forma linear Porque o mundo não é linear O mundo é cheio de coisas exponenciais De coisas logarítmicas Aí eles estão falando aqui de linguagem Sobre Em um ideograma Em uma forma que represente uma escrita Ter muitas e muitos sentidos Por causa que cada ideograma O filme quer mostrar né Que eles mostram Representa múltiplas palavras Múltiplas possibilidades Consequentemente Esse é o pensamento Dos tais seres alienígenas Que eles querem colocar aqui Eu vejo esses filmes querido Porque no último vídeo Que eu mostrei pra vocês Sobre por que um evangelista Pesquisa Porque eu preciso saber O que é que o cinema Tá injetando na veia das pessoas Eu preciso saber o que é que O que é que o maligno Quer que as pessoas pensem Ele quer que as pessoas pensem daquele jeito Se pensar do jeito que ele quer Aí ele tem mais chance De manipular, enganar, seduzir Agora eu procuro aprender por isso Não pra me... Por entretenimento tão somente Que é uma entreta Eu tenho uns absurdos aqui Mas muita bobagem aqui que eles falam Muita coisa desconexa Quando a gente vê um filme Com uma mentalidade sã A gente vê muita coisa que desconexa É tipo forçar a barra Então eles fazem muito isso De forçar a barra Então eu tô estudando isso E mostrando pra vocês A minha cabeça funciona assim querido Eu estudo o esquema Monto aqui Eu vejo aqui ó Como é que tá Os vídeos Olha eu coloquei o vídeo lá do navio Já estamos em 500 Vamos atualizar aqui Pra ver quanto é que tá agora Esse é o meu dia a dia querido Trabalho desse jeito 592-608 As pessoas Até foi um amigo também Chamado Padilha Deixa eu ver aqui o nome dele Aqui pediu pra eu comentar Esse aqui ó O Jean Padilha Pediu pra eu comentar Sobre esse evento Que aconteceu aqui Lá no Mar da Arada Eu tô considerando a questão Porque são muitas coisas Que pessoas me pedem Ocorre que não há um pedido coletivo De muitas pessoas Aí eu fico pensando assim Poxa Não é que eu desconsidere aquele Aquela pessoa sozinho É porque a gente tem que procurar Atender a maior quantidade possível De pessoas Olha isso aqui querido É 260 Você consegue acompanhar o meu pensamento? Você consegue entender? Eu tô numa situação E já vou pra outra? Vamos ver aqui ó É um sinal Senoidal feio Tá? Quase dentro de serra praticamente Porque ele não está Simétrico Eu tô apenas utilizando O amplificador diferencial Para ver a função A funcionalidade desse capacitor Vou continuar estudando aqui Pra trazer um vídeo Mais satisfatório pra você Então se você quiser aprender também Sobre linguagem Dá uma assistida nesse filme Meio leso Mas ele é interessante No aspecto curiosidade Eu vou lhe dizer uma coisa Olha O pessoal O pessoal das trevas Eles estão cerceados da fala Eles estão cerceados da fala É como que houvesse uma proibição De eles falarem Eles não tem essa liberdade Essa autorização pra falar E nós que podemos falar Inclusive Jesus disse que De toda palavra frívola Que o homem proferir Dela Eles vão dar conta Nós daremos conta No dia do juízo Ou seja Cada palavra que você fala Que foi inútil Foi bobagem Foi sem necessidade de ser falado Você vai dar conta dela Você vai responder Por essas palavras Porque É uma coisa Muito honrada Que Deus nos dá É a capacidade de falar E esses poderes das trevas Muitos deles Se não todos Estão cerceados de falar Aí daí você entende Por que as possessões Porque eles querem falar As possessões demoníacas É porque eles querem falar Por intermédio de alguém Eles querem se expressar Mas eles estão proibidos De falar Então isso eu aprendo No estudo continuado Não me pergunte Se você está escrito aonde isso Isso a gente vai aprendendo No exame das sagradas escrituras A gente vai descobrindo isso Que há um desejo muito grande Deles quererem falar E aqui o filme É Pra dar ideia pra você Que não Que eles falam E que é mais elevado A comunicação Que eles falam Telepática Eles querem dizer pra nós Que é mais elevada A comunicação telepática Que é a comunicação Pela fala Ou seja Eles querem dizer Que nós que estamos atrasados Nós que temos a honra De falar Nós estamos atrasados E eles estão Muito mais avançados Quando na verdade É que eles estão cerceados Proibidos De falar Aí Mas eles querem passar Essa ideia Por isso que eu digo Que eu assisto os filmes Pra procurar entender Então sempre eu percebo isso Que eles querem passar a ideia De que a linguagem deles É superior Aí eles não precisam falar Daqui os símbolos Olha Esse símbolo aqui Que significa a linguagem deles Não vou passar o filme Que você sabe Dos problemas Que eu vou Adquirir Então eu percebo isso Sempre eles querem dizer Que eles estão na vantagem Sobre nós Eles comunicam-se Através dos pensamentos Não precisam da fala Porque nós que somos atrasados Quando na verdade Eles estão doidos Pra falar Mas não podem falar Porque esse poder Da fala Foi dado para nós Inclusive Esse poder Vai ser cobrado Como eu não sei pra você Jesus disse De toda palavra frívola Que o homem proferir Dela vai dar conta No dia do juízo Então é aqui querido Eu estou estudando Vocês sabem disso Que é uma coisa Que eu gosto É uma dor Que eu me dou a sentir A dor do estudo Da pesquisa Ah! Ainda tem mais Olha o que eu estou preparando aqui Junto com tudo isso Que você está vendo Eu ainda estou aqui Vendo as coordenadas Fazendo a roda dos ventos Traçando A minha trilha Pra se Deus quiser Ele é 24 e ir pro Pôntaga Isso aqui é de onde eu sairei Se Deus quiser A meia lua Meio caminho Mais ou menos E o alvo principal Aqui então Eu devo sair a 343 graus Noroeste Deveria voltar 160 graus Sudeste Aqui são os propósitos Percorrer os 1.300 metros Do areal Encontrar o círculo E medir a temperatura Dentro e fora dele Isso é algo interessante Que a gente vai procurar Ver se acontece Como aconteceu E acontece lá em Quixadá Na região Q Lá do Nordeste Aqui encontrar O quadrado e periferia Então ao chegar Montar o aglapamento E reconhecer O perímetro Está aqui olha Nós temos a saída Aí vamos ter os areais Um riozinho Aí matão Mata fechada Daquela que não tem GPS Que encontra sinal algum Aí depois um arealzinho Pra se localizar de novo Matão Um arealzinho E chegar no lugar É assim que eu trabalho Querido Fazendo múltiplas coisas Ao mesmo tempo A minha cabeça funciona Desse jeito Sabe por quê? Porque eu não estou Aferrado ao pensamento linear Eu não estou preso Ah, só pode saber Que 2 mais 2 é 4 Se antes souber Que 1 mais 1 dá 2 Essa é a imposição Do pensamento linear Por que eu aceito O pensamento logaritmico Porque eu sei Que Deus dá revelações De coisas que não tem explicações Então só pode vir bloco Só pode vir na quantidade Já perfeita No tanto certo E eu posso Não precisei estudar Para ter aquela revelação Aquele entendimento Aquela epifania Se você é melhor assim gostar Tá bom querido? Boa sorte! Boa sorte!